E vou largar em último, corrida de velocidade, essa aqui é a terceira de 5 viu gente, aí a gente vai correr um outro campeonato e depois que o campeonato terminar a gente tira todo mundo e chama mais jogadores, pra todo mundo ter a oportunidade de participar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, pruma Silvia, pruma Silvia. Isso, isso, pega o gripe, pega o gripe, pega o gripe. Vai embora, vai embora, vai embora. Milhão, milhão, milhão. Milhão, 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 milhão. Ixi, eu tô escutando o som de V8, tô escutando o som de V8 aspirado aqui atrás. Ah não, é, não, pior que é mesmo, é V8 ali. Mas que lá é manobra, né. Freia, pô. Curva de alta, curva de alta. Cuidado, essa ponte aqui cai. Brabo. Vambora, não pode dar mole não, que os carros, o bonichê que é na curva, tá virando mais. Só perde na reta. Mano. Meu Deus do céu. Mano, o que que eu fiz ali, cara? Não. Uma manobra perigosíssima. Bora, jocular. Que carro é esse do jocular? Melhor nem, melhor tentar ver que carro é no final da corrida, né. Ih, eu tô sem um retrovisor ali, né, aquela pancada. Brabo, brabo, brabo. Nossa, olha a porta, velho. Pode comprar outro, filho. Que pancada na árvore. Opa, corrida de velocidade. É com o meu carro mesmo. De reta. Deixa eu ver se tem outro aqui, não tem não. Depois eu quero fazer o Supra, tá? O Supra 98, tração traseira classe A. Tá voando, tá voando. Vamos lá. Depois eu olho sua mensagem. Nossa, larguei mal, hein. Adiantei muito rápido a marcha. Vamos ver se dá pra buscar. Agora que vai, hein. Agora que vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E esse mustangão é RWD? Vamos, vamos. Ih, vai. Parece que passou um trem voando ali. O Bonnie é bom, mas quando pega um, bota uns carrinhos RWD desse aqui, o Bonnie, ele sente, hein. Bora. Bora, Silvinha. Só um minutinho. Show de bola. Obrigado, Vini. Muito obrigado. Show de bola, gente. Nosso carro aqui botou o Bonnie Sheik pra comer poeira. Caiu uma galera. Eu vou chamar depois dessa corrida aqui, tá? Bora. Eu fiz essa versão aqui, é mais Easy Drive, tá? Eu botei aqui pra gente ver se realmente ele consegue competir com os carros brabo. Agora eu não sei se ele vai conseguir competir com... Como é que é o nome? Dodge Dart, né? Dodge Dart é rasgadão na velocidade. Ó, o Bonnie Sheik tá com o freio de mão puxado. Vamos, vamos. Bora, gente. Bora, 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 bora. Mais rápido que os carros normais ele está Muito, muito bom E ele está até próximo do Bonnie Shaker Ah, errou a curva Ah, vamos ver se ele consegue buscar Ih, veio um Dart Será que ele é bom? Ah, esse carro aqui está com uns 900 HP ainda E ele está mais fácil de controlar do que o outro E ainda está andando muito Deu bom Nossa, ele está muito grudado, muito O de ontem que eu fiz é uma versão muito bruta Já esse aqui é uma versão mais de boa Porém, ele ainda continua acima Muito mais superior que os tração nas quatro rodas Isso aqui é o que? Uma corrida de circuito? Ah, não é não Ainda cabe dois jogadores, eu vou chamar Vai começar a corrida Depois eu chamo o próximo Está virando bem Ele está rápido para recuperar a aderência Está rápido para recuperar Para o carro ficar grudado no chão Já estou toda Acelerei tudo aqui E ele não sai Acho que ele está tipo um Bonnie cheio que é normal Vamos ver Está acompanhando o Bonnie O Bonnie sentiu a pressão Do bichão Vamos, vamos Ih, essa pista é rápida Gostava, entrou Caiu Caiu? Está dando erro? Reinicia aí para me chamar de novo Ei, mas o servidor está complicado, hein Agora foi, beleza Eu vou convidar de novo Vou convidar de novo Já cabe três na sala de novo